O recebidor do dinheiro, fosse quem fosse, se ele não falasse a palavra-chave, ele não recebia o envelope da pessoa que ia levar. E a pessoa que ia levar só sabia duas coisas, a senha, qual era, e o nome de quem ia receber. Tinha a senha, tipo, capim. A pessoa chegava lá, na tarde, tal, eu estou aqui, capim. Então, entregava o envelope. A senha eu ficava sabendo um dia antes da entrega. E alguns mudavam as pessoas que recebiam. Então, tinha que me dar o nome de quem ia receber e o local. Eu informava o Luiz Eduardo, Luiz Eduardo, o assunto do Belém vai ser no período da tarde, a gente definiu o período, a pessoa escolhia. No período da tarde, eu tenho um da manhã, em tal lugar, e é o José Alencar que vai estar lá esperando. Ah, tá bom, a senha é tal. É um quarto? Alugava um quarto. Ah, então ele se identificava e subia, fazia... Se identificava e eu vim aqui, tem um encontro, tem uma reunião com o doutor Pedro. Quarto número tal. Então, ele subia... E ele reconhecia a pessoa ali, né? Ali. E aí E aí Obrigado.